A final do Matemática Vanguarda vai acontecer amanhã em São José dos Campos e são quatro estudantes de escolas da região que vão se enfrentar e já estão, claro, ansiosos para a grande final. Agora você vai conhecer dois deles, a Beatriz de São José e o Cauê de Santa Branca. A grande final da Matemática Vanguarda acontece na sexta-feira e nós estamos em Santa Branca, na escola Professora Margarete Bosa Rangel, para conhecer um desses finalistas. Vamos lá? Meu nome é Cauê Pierre Piton, eu tenho 13 anos e estudo na Escola Francisca Rosa Gomes em Santa Branca. Eu gosto de Matemática. Desde quando eu entrei no ensino fundamental, eu já decorei a tabuada, eu gosto de tabuada. Ele é um aluno que tudo que a gente pede, ele faz, com capricho, com atenção. Como professora, ele é o tipo de aluno que todo professor gostaria de ter, pelo menos meia dúzia em sala de aula. Em todas as matérias, ele sempre é muito participativo, sempre gosta de participar das aulas e não só por obrigação, ele gosta mesmo de sempre estar participando de tudo, exercícios. Eu saio da escola meio de 20, almoço, aí depois minha mãe já começa a passar conta para mim fazer. Aí eu faço o dia inteiro. Aí de noite, minha mãe senta comigo na mesa da cozinha e ela me cronometra eu fazendo as contas. Eu só penso nisso, só penso nas contas, penso que eu não posso errar, que eu tenho que ficar calmo, mesmo no outro dia que eu vou ter que treinar bastante, essa semana eu só tenho cabeça para isso. Viu só que torcida animada? Agora eu quero saber como está a expectativa da finalista da Matemática Vanguarda em São José dos Campos. Meu nome é Beatriz Nicole Anacal, eu tenho 13 anos, eu estudo na escola Leonor Pereira Nunes Galvão e eu estou na final da Matemática Vanguarda, já participei outros anos também. Como que foi participar? Ah, eu era bem nova quando eu comecei a participar, então, sei lá, eu tive muita preparação até agora, então, ele me dá um pouco de tranquilidade, sim. Uma aluna maravilhosa participa, quer participar, ajuda os colegas, que é a parte mais importante, né? Alguns colegas que não têm tanta facilidade, ela ajuda. Fizemos a seletiva, né? E ela participou igualmente, todos tiveram oportunidade de participar, de mostrar o conhecimento, mas ela sempre se destacando à frente de todos. Eu tenho as minhas treinadoras, que são as minhas amigas Maria Eduarda e Aline, e elas também iam na minha casa para a gente treinar. Ah, eu estou bem ansiosa, né? Eu estou bem animada, eu espero que eu saia vitoriosa, né? É bem bacana eu saber que, tipo, uma amiga minha que interage, todo dia está conversando e tal, todo dia convivendo com ela, bacana até torcer para ela. Pia, eu te amo! Pia, eu te amo! Galera, bem animada, hein? Amanhã você vai conhecer os outros dois finalistas, o Cristiano, de Santo Antônio do Pinhal, e o João Gabriel, de São José do Barreiro. Tchau! Tchau!